Preciso de Ti Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra cera Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Se encontre assim Como um pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Afasta as minhas transições Preciso de Ti Senhor Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas vêm tentando me afastar de Ti Vires e escuridão procuram me cegar Mas eu não vou desistir, ajuda-me Senhor Eu quero permanecer contigo até o fim Distante de Ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor, mas que um adeus que mais Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor, mas que um ar que eu respire Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Eu preciso E me buscar E se converter dos Seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os Seus pecados E estarei E estarei A sua terra Eu quero permanecer Eu é que sei que pensamentos Que tenho sobre vós Diz o Senhor Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais Então me invocareis Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis E me encontrareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado Serei achado de vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Precisamos de Ti A cada instante Precisamos Precisamos Chegai-vos a Deus E Ele